A polícia do Rio de Janeiro prendeu três mães acusadas de exploração de menores. Todos os detalhes com o Rodrigo Viga. Três mães foram presas neste final de semana aqui no Rio de Janeiro, acusadas de explorar os próprios filhos. A acusação é de exploração de mão de obra infantil. Elas foram detidas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, onde os crimes eram cometidos. As mães obrigavam os filhos menores de idade, crianças e adolescentes, a pedir dinheiro e vender balas e panos de prato na rua, em sinais e estabelecimentos comerciais. A cena chocou moradores da região, que fizeram a denúncia à polícia fluminense. As mães ficavam sentadas, normalmente, na porta de uma farmácia, vendo e acompanhando os filhos, crianças e adolescentes, trabalhando por várias e várias horas semanalmente. A pesquisa feita pela polícia fluminense apontou que cada criança chegava a faturar, por dia, R$ 250. As três mães foram presas em flagrante, em uma avenida movimentada e comercial da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Estão presas e agora vão responder por vários crimes, como maus-tratos, abandono de incapaz, abandono intelectual e também pelo crime de submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. A pena prevista para todos esses crimes juntos chega a mais de 10 anos de reclusão. do Rio Rodrigo Figa O